Então, olha lá. Yaman! Vamos lá, boa tarde, São Luís, boa tarde, Maranhão, boa tarde, rapaziada boa da Jamaica Brasileira. Estamos aqui para convidar você para as atrações do... Bar, um do tempo, um do tempo, um do tempo. A saudade não tem limite. Não tem limite ou ao vivo, mas não nemEx46 mesmo. A. Qual tem limite, o tempo, um do tempo, um do tempo. Mas não tem limite, o tempo, um do 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 tempo certo. E o ritmozou, o tempo, um do tempo, um do tempo. O que é isso? Muito bem, irmão. 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 Hum, amarelo! Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Eu faço uma sota doida nesse turno do tempo, vamo lá, play essa musica em Rigo Marte Música Música Música